Mourinho, Pedro Prata, CMTV. Já disse que 2020 foi um grande ano, 2021 também foi um grande ano. Já disse também que está muito satisfeito no Sporting e que não quer ouvir falar de propostas de outros clubes. Significa isto que nem que o Benfica pague a sua cláusula vai sair do Sporting? Eu sou treinador do Sporting, vou trabalhar muito para manter o meu lugar, porque isto muda de um momento para o outro. Temos a prova, e falou agora do Benfica, temos a prova do Benfica. Um ano e meio, invertemos um bocadinho as posições e, portanto, o que eu vou fazer é trabalhar muito, porque eu sei que podem ficar com o meu lugar e eu gosto muito do meu lugar e vai ser difícil tirarem-me o lugar daqui. Portanto, esse é o meu foco, ganhar os nossos jogos, ganhar títulos, lançar miúdos, ajudar o clube para quando eu sair daqui, seja num ano, dois anos, três anos, quatro anos, que seja muito melhor nessa altura do que é hoje.